Duplicada Boa noite Ana e todos assombrados Como não pode ter nomes Gostaria de ser chamada de Ok Tá, acho que não tem problema Os nomes estão trocados de qualquer forma Ela quer ser chamada Aqui de Helena E minha irmã de Bonnie Atualmente tenho 26 anos E minha irmã tem 28 Na adolescência eu estudava pela manhã Melhor época da minha vida E a Bonnie estudava tarde Em um certo dia acordei cedo Me ajeitei como de costume Para ir à escola Fui, tudo estava normal para mim Saí da escola às 11 da manhã e voltei para casa Ao bater na porta Já há alguns minutos No sol de rachar No sol de rachar qualquer pé É isso Eu já estava ficando zangada Foi quando a Bonnie veio abrir para mim Ao abrir a porta Ela fez a maior cara de surpresa E foi logo falando Eu tinha acabado de abrir a porta para você Você foi direto para o quarto Como que você veio para fora novamente Do mesmo jeito E eu sem entender nada Falei Mas eu acabei de chegar E perguntei Tu falou com a outra pessoa que entrou aqui E ela de pronto Respondeu com a cabeça que não Então eu perguntei Tem certeza que era eu? E ela respondeu Eu tenho Você estava com a mesma roupa E eu ainda mandei que fechasse a porta Ana Eu fiquei muito confusa na hora E na época eu nunca tinha ouvido falar em duplicada Ou doppelganger E não havia mais ninguém na casa Além de nós duas Bom, obrigada por ter lido E um grande beijo a todos Sou viciada no canal Mas tenho medo de ver a noite Então só vejo no outro dia Quando acordo Tem um relato sobre o Maledite Logo, logo, mando para vocês Ok Um beijo para você Muito obrigada Então, gente Imagina Chega alguém Que você conhece Tal Você abre Entra Vai para o quarto E depois chega de novo Se não era você Quem era Meu Deus do céu Ela chegou em outra dimensão É um Mas isso que eu falo Se é um espírito Sei lá o que Que está duplicado ali Um doppelganger Qual que é o objetivo? Ah, eu só quero entrar na sua casa Sim, entrar Será que é para entrar nas casas mesmo? Porque você acha que conhece E você deixa entrar E aí pronto Ele entra e fica Ou o quê? Ou é um O O bug na Matrix Aí Na outra dimensão Ela chegou Mas eles nunca falam direito Não, às vezes falam Tem uns relatos Que eles falam O Passa Quieto Não sei, gente Mas tem várias histórias Desse tipo O Passa Quieto